Misericórdia, os cachorros estão gravando, Hong Clay Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amores deste canal O que querem, Safira? De novo Voltei, meus amores Hoje fui dar um grau em mim, nas minhas sobrancelhas, o que acharam? Nas minhas unhas Safira é amor, né? Alguém quer dar um oi pra Safira? Oi, galera, saudade de vocês Quando eu estou aqui, eu sempre fico aqui embaixo, perto da minha mãe Aí vem outros e outros, meus filhos Safira é sempre uma lei de magnânia Gente, vejam só quem soltou o verbo hoje, né? Meu Deus do céu, Nelson Piquet fez fortes revelações Sobre o seu grande amor por Ayrton Senna Será que esta coca também é fanta? Estou entendendo mais nada, né, gente? O Ayrton Senna que já tem tantos anos que faleceu Agora vem essa bomba? Que bomba? Bomba de chocolates, de doces Vocês gostam? Eu também gosto Mas, enfim, gente, o que que aconteceu, né? Nelson Piquet fala da vida Íntima de Ayrton Senna Não tinha namorada Conseguimos entender isso? Hã? E ele fala da sua vida íntima Com Ayrton Senna Que eu fiquei chocada, gente Depois de morto há muito tempo Esse homem veio fazer essas revelações Será que ele não está tomando os remédios? Veja a primeira parte De Nelson Piquet É Piquet ou é Picate? Ah, sei lá Eu pergunto pra ele Por que ele gosta de mulher? E aqui a gente escreveu uma matéria grande Com a sensibilidade do Senna Isso E aí o negócio espalhou o nome inteiro Porque o Senna passou quase três anos na Fórmula 1 E ele não tinha namorado Tinha um cara chamado João do A3 Olha, ele continua falando O Nelson Piquet Ele continua falando Insinuando Insinua bastante Ele insinua bastante Insinua Mas eu vou tirar isso aqui Enfim, gente O Nelson Piquet Insinua Que o Ayrton Senna Gostava da mandioca Vai saber, né? Se era da mandioca dele Tá meio escuro Tá meio escuro Quero ficar mais no claro É Enfim, gente Deixa o live Deixa o track agora Que irei mostrar mais fortes emoções Sobre esta história de Nelson Piquet E o seu grande amor Ayrton Senna Olha, as pessoas não estão deixando nem os mortos descansar mais, né? Foi uma história que eu achei cabulosa Gostaram? Do meu Nelson também amei E Nelson Piquet revela mais E o Nelson Piquet revela mais Sobre Xuxa E sobre Adriana Galisteu, né? Adriana Galisteu Aí, Fortex Que pegou aí A fama Por causa Do Ayrton Senna E o Nelson Piquet E o Nelson Piquet faz fortes revelações aqui Dizendo Que era tudo Namoro arranjado Gente Já pensou no negócio desse? Que ele realmente tinha um caso Será com o Nelson Piquet? Não Nelson Piquet que tinha um caso com o Ayrton Senna? Essa história está muito estranha Por que esse homem, depois de langos anos Veio tocar nesse assunto? Bom, esse vídeo aqui que eu vou mostrar Eu quero que vocês me respondam E deixem aí o seu like O seu track O seu nike Pra gente saber melhor Vou sair do escuro E ficar mais do claro Pra ficar melhor pra gente Estou me sentindo tão bela Estou precisando de uma vassoura nova Alguém quer me mandar? Veja só E aí eu falei Aí sim Eu explodi Cheguei lá na montanha Fui lá no bota E ele falei Vem cá explicar pra todo mundo Essa história Que você está me processando E você é assim, assim, assim Aí eu joguei a m**** A mentiradora Isso é a verdade de tudo E aí o manager dele Ele pegou Me tirou fora Falei Pô, nós vamos parar Que essa bacharia O final bacharia Que começou foi vocês Quem é que o sessão Foi vocês A única coisa que eu tinha falado Eu falei Pô, vai perguntar Por que ele não gosta de mulher Ele está 3 anos na Fórmula 1 Não tem uma namorada Não tem nada E aí eu tirar Retirar o processo O cara falou Vamos tirar isso Vamos acabar com essa história Isso aqui é um problema Tudo bem E aí você vê O namorado O caristeiro O machucionista Isso, aquilo Foi mostrar Que ele era macho Que era isso Que ele terminou Agora A história não é bem assim Bom Aí eles falam mais coisas Resumindo O namoro Era arrumado Ou não Pode ceder a luz Para mim Rony Clay Estou me sentindo Tão calenta E hoje Depois que fiz as unhas Arrumei minha sobrancelha Esse negão é lindo Mais tarde A gente se encontra Ali no quarto Enfim Gente O que vocês acham Dessa história O que vocês acham Desse caso Depois de anos Rony Clay O Nelson Piquet Vim soltar Fortes emoções E revelações Sobre Ayrton Senna Já sabe quantos anos Ayrton Senna morreu Rony Clay A cara do Rony Clay É o máximo Gente Enfim Eu não consegui entender Só sei Que saiu hoje Na programação De Fabiola Que tem uma língua enorme A cara de Jabuti Falando sobre esse assunto E aí o Nelson Piquet Comentando sobre A sexualidade De Ayrton Senna Que essas horas Os seus ossos Devem estar rebatendo Debaixo do chão Querendo sair Pra vir aqui Né? Será Rony Clay Você acredita nessas coisas? Eu também acredito Rony Clay disse Que acredita Né? Que ele acredita Reencarnação Essas coisas Pessoas andando E tal Gente Enfim Deixa o seu like Deixa o seu try Deixa o seu like O Nelson Piquet Disse Que os namoros De Ayrton Senna Era tudo Armação Que foi tudo Armação Em relação A Xuxa Menegal Que foi tudo Armação Em relação A Adriana Galisteu Que depois Que o Ayrton Senna Faleceu Naquele terrível acidente Né? Se transformou Aí Em uma mulher famosa Claro que ela tem Muita potência Pra isso E também Outras coisas mais Não é verdade? Como É Uma ótima profissional Ela começou Como massagista De famosos Né? Rony Clay E também Depois Virou repórter Mas antes Ela passou Para massagear Algumas pessoas Que trabalham Nas redes de televisão Não sei Que tipo de massagem É essa Porque eu não entendo Nada Rony Clay Que já trabalhou E me falou Coisas assim Que eu fiquei Meia horrorizada Mas enfim Gente O que vocês acham Desse negócio Agora Do Nelson Piquet Vim falar Sobre o Ayrton Senna Sobre a sua sexualidade E jogar tudo aos ventos Você acha que Nelson Piquet Tinha alguma coisa Com Ayrton Senna Aquela paixão recolhida Aquele caso Antigo E nunca foi mostrado Será que os dois Tinham alguma coisa Brigaram E antes aí Do Nelson Piquet Quer dizer Do Ayrton Senna morrer Eu já ia falar no outro Não foi nada revelado E agora ele quer contar Ele quer falar Ele quer desabafar Tudo que aconteceu Entre os dois A gente vai saber Quem é quem Nessa vida Né Eu não acho Que o Ayrton Senna Gostava de uma mandioca Não Tá Eu não acho Mas na época Vai saber Né Tantas coisas aí Que acontecem A gente fica por fora Só sei que esse negócio Veio à tona Agora eu quero que você Deixe aí a sua opinião Deixe o seu life Deixe o seu trike Deixe o seu Nike Bom Procurar o Xuxa Menegal Né Mas ela deve estar Preocupada com o Xurek Porque ela tem tentado De todas as formas Tirar ele das redes de televisão O Xurek Júnior Né Ele só não é verde Mas ele tem uma cabeça Bem parecida Com a do Xurek Também aquele desenho Gostando gente Da Fiona São lindos né Eu ainda até estava assistindo Ontem mais o Rony A gente estava rindo Muito Bastante É maravilhoso Mas ela está Preocupada agora Com esse Xurek Para tirar ele De todas as redes de televisão Não sei se ela vai ter tempo Para responder agora Nelson Piquet Que não tomou os remédios E agora vem jogar Tudo isso à tona Depois de vários anos Eu não estou conseguindo Entender muita coisa Esses famosos Depois dizem Que eu é que sou Ó Entendeu Rony Clay Eu é que sou Ó Né Rony Clay Tão interessante Oi Rony Clay Rony Clay É Sárgio Te encontro ali Tá A gente vai dançar A dança Da cigana Da cigana Bom enfim Voltando O que a gente estava falando mesmo Ah Sobre o Ayrton Senna Deixa o like Deixa o trife Deixa o like No dia de hoje Eu não estou conseguindo Entender nada Mais desse povo Depois dizem Que a gente Que toma os remédios É que somos locos Mas eu acho Que eles que são Mais locos Entenderam Porque depois de tanto tempo Ele aparecer Contando a situação dessa Olha que cabeça linda Parece aquela cabecinha Que os pássaros vêm E sentam em cima Gente Deixa o seu like Deixa o seu trife Deixa o seu like No dia de hoje Mas vocês viram O que que ele falou Né Vocês viram O que que ele falou O celular tem hora Rony Clay Que não quer me ajudar A trabalhar E você também Não me ajuda A trabalhar Tem hora Com esse celular Vocês já viram Eu não vou mostrar de novo Porque esse celular Eu preciso comprar um tablet Ou então Aprender a mexer no computador Para ficar os vídeos Melhores pra vocês O que que vocês acham? É ou não é? É ou não é? Os mortos estão tendo sossego mais O povo tá querendo levantar Os mortos Dá cinza Rony Clay Quer que eu mostre de novo O vídeo já tá longo Rony Clay Aí eu fui lá no computador Aí eu fui lá no computador Fui lá no ponto E ele falou Vem cá explicar pra todo mundo Essa história Você tá me processando Aí ele tava processando ele Aí ele jogou tudo no ventilador Enfim, ele já tá até enjoativo Isso porque eu já tô com bastante calor Com esse negócio na minha cabeça Tá? Depois a gente volta Com fortes emoções O Life, o Track, o Nike Tá tão estranha essa história Tô achando que é amor recolhido Do Nelson Piquet É cada história Que eu até sou Só de pensar Eu sou o Rony Clay Vamos ali, Rony Clay, comigo